Rui Costa É 13 É o cara Rui Costa Meu, 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 candidato É agora, votado no ex Tô forte, ligue bom Votar assim é 13 Melhor pra mim Paulo Solto, correu do pau Faltou debate, se deu mal E o PD quer censurar Mas na urna vamos provar É Rui Costa pra ganhar E todo mundo vai chamar Rui Costa Todo mundo sabe o melhor pra Bahia É 13 Seligman É o cara E dia 5 de outubro Rui Costa É 13 Rui Costa É o cara Rui Costa 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 Obrigado.